CAPÍTULO 1151, REFINANDO O EMBRIÃO DA PEDRA SOLAR VIOLETA A TRADUÇÃO, DO COAN REVISÃO, FREZO O PADRIN LIMING HESITOU UM POUCO. SE ELE REALMENTE PERGUNTASSE O QUE ESTAVA SUPRIMIDO SOBRE O SELO ANCESTRAL ELISIOS, SERIA INEVITAVELMENTE RUDE E OFENSIVO. ISTO ERA DEFINITIVAMENTE ALGO QUE O ESPÍRITO DO ARTEFATO SELO ANCESTRAL ELISIOS NÃO ESTARIA DISPOSTO A REVELAR. PENSANDO ASSIM, LIMING DISSE, SENIOR, ESTE JUNIOR GOSTARIA DE FAZER UMA PERGUNTA. POR QUE VOCÊ DECIDIU NÃO ME MATAR QUANDO VI O CUBO MARGICO? LIMING SENTIU QUE ISSO ERA UM POUCO ESTRANHO. ESSA ALMA ANCESTRAL CLARAMENTE CONHECIA O VALOR DO CUBO MARGICO, MAS NÃO TIA A INTENÇÃO DE LUTAR CONTRA LIMING POR ELE. ISSO PARECIA UM POUCO CONTRÁRIO AO SENSO COMUM. O ESPÍRITO DE ARTEFATO ANCESTRAL RIO AO OUVIR A PERGUNTA DE LIMING. SUA VOZ ROUCA PARECIA UM POUCO SOLITÁRIA E DESOLADA, TODA PESSOA E TODO TESOURO TEM SEU PRÓPRIO TEMPO E MOMENTO. MINHA ERA TERMINOU COM O EMPÍRIO SELO DIVINO, HÁ 3.600.000.000 DE ANOS. AQUELA ERA PASSADA E ESPLÉNDIDA TINHA PERTENCIDO A NÓS, MAS AGORA NÃO VOU MAIS LUTAR POR NADA. É IMPOSSÍVEL PARA MIM CRIAR OUTRA DESCOBERTA NO MEU CAMINHO. A razão pela qual eu usei a arte de separação destrutiva foi para estender minha própria vida, porque a única razão que me resta para existir é proteger essa formação de matriz seladora divina. E quando a verdadeira tribulação celestial chegar, será necessário que os heróis desta época avancem e liderem a investida para lutar contra a destruição. precisará ser um protagonista que possa se elevar acima de tudo e eu claramente não posso ser essa pessoa. Mesmo que essa formação de matriz seladora divina não precisasse mais da minha proteção e eu fosse capaz de deixar esta terra, o máximo que eu poderia conseguir seria desempenhar um papel de suporte. Quanto a você, você tem uma pequena chance de se tornar o herói líder que esta época precisa. Claro, se você pode ou não conseguir, isso é realmente desconhecido. O espírito de artefato ancestral disse. Em vez de acreditar em Lim Ming, ele acreditava no Cubo Mágico. Aqueles que obtiveram o Cubo Mágico não tiveram necessariamente o destino que resistia à sua posse. No passado, o avô de Mu Kian Shui era um grande lorde absoluto e Mu Kian Shui era um gênio incomparável. Eles haviam encontrado o Cubo Mágico, mas não apenas não se tornaram o herói de sua era, mas também sofreram uma catástrofe. Se Lim Ming morresse, haveria alguém que herdaria seu destino. Este ciclo continuaria até que o Cubo Mágico caísse nas mãos do verdadeiro protagonista. Quanto tempo durava 100 milhões de anos? Mesmo que o Cubo Mágico apenas alterasse os mestres a cada 10 mil anos, ele ainda poderia alternar entre as mãos de 10 mil mestres. Entre essas pessoas, haveria um herói inigualável. Senor, você está dizendo que, nos últimos 3 bilhões e 600 milhões de anos, você esteve, protegendo esta formação de Matriz Seladora Divina. Sim. Você está curioso para saber o que é suprimido pela formação de Matriz Seladora Divina. Eu aconselho você a esquecer sua curiosidade. Isso supera em muito os seus pensamentos mais insanos. É algo relacionado à grande calamidade do mundo que aconteceu há 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Se você aprender o que é, você não apenas não terá benefícios, mas pode até causar um desastre em sua cabeça. Enquanto Lim Ming ouvia as palavras da alma ancestral, sua mente ficou entorpecida. 3 bilhões e 600 milhões de anos, não importa que tipo de sangue e forma de vida de carne fosse, deveria ter sido transformado em pó agora. A única possibilidade era se fosse uma forma de vida energética como o espírito de um artefato. Mas, o que quer que fosse, era realmente necessário uma formação tão grandiosa e poderosa para suprimi-lo. Poderia ser, Lim Ming pensou no cartão roxo e na conta demoníaca que apareceram ao lado da ilusão do Cubo Mar de Koh. Se fossem esses itens, eles realmente precisariam ser suprimidos assim. Mas, pensando nisso, Lim Ming sacudiu a cabeça. Essa alma ancestral disse que esses 3 objetos não possuíam espíritos de artefato. Um tesouro sem o espírito de um artefato não deveria ter qualquer inteligência própria e não precisaria ser suprimido por este selo. Além disso, se eles realmente possuíssem espíritos de artefato, então talvez até mesmo o selo ancestral Elisius não fosse capaz de suprimi-los. Lim Ming não pensou mais nisso. No dia em que ele crescesse e ficasse forte o suficiente, ele iria inevitavelmente descobrir o que estava suprimido neste local. Havia até a possibilidade de que, ele teria que enfrentá-lo. Mas por enquanto era como o selo ancestral Elisius disse. Com sua força insuficiente, ter ciência de um segredo tão abalador dos céus só traria desastre sobre ele. Sênior, este júnior tem uma última pergunta. Sobre Anche Aoiu, ela é a garotinha que este júnior trouxe para cá. Você saberia que segredo sua vida tem? A alma ancestral ficou em silêncio por um momento. Dizia, sobre ela, só tenho algumas especulações vagas. Eu tenho dormido aqui por muito tempo e há muitos assuntos que aconteceram fora dos quais eu não sou capaz de adivinhar. O destino é ilusório e imprevisível. Mesmo o Impírio não pode agarrar as estradas sinuosas do destino que todos nós descemos e o futuro sempre será envolto em névoa. Mas, no momento apropriado, você descobrirá a verdade. A alma ancestral disse lentamente, sua voz trazendo consigo uma sombria desolação. Limming ouviu e ficou em silêncio. Mesmo o Impírio era incapaz de controlar o destino. Na verdade, coisas como destino, chances de sorte e karma, quando tudo isso era combinado, formaram algo que poderia ser chamado de uma estrada que existia separada e acima do dao celestial. Era sinuosa, imprevisível e impossível de determinar. Júnior, você e aquela pequena alma em formato de garota dentro de você são gênios extremos de suas gerações. Mesmo aquela criancinha que come cristais solares violetas não é comum. Você veio aqui para onde eu dormia e queria quebrar um pedaço dessa grandiosa matriz. O que você procura aqui? Este Júnior veio em busca de um embrião da pedra solar violeta. Limming disse diretamente. Embrião da pedra solar violeta um corpo espiritual criado dentro de um cristal solar violeta. Isso é fácil. A manifestação do meu corpo tem muitas coisas acinciladas dentro dele. Eu vou te dar um. Mas depois disso, você terá que andar pelo seu próprio caminho. Eu esperarei 10 mil anos por você e verei se você se desvanece em cinzas ou se torna um caráter verdadeiramente supremo do reino dos deuses. Ah! A alma ancestral gargalhou. Então, uma onda de luz roxa subiu em direção a Limming, varrendo-o. Limming sentiu o espaço à sua frente se distorcer de repente quando a energia o envolveu e ele foi deslocado para fora da dobra espacial. Mas, nesse momento, bem ao lado de Limming, um cristal solar violeta do tamanho de um humano também apareceu, flutuando lentamente no ar. Selado dentro deste cristal solar violeta estava um macaco esculpido em pedra roxa. Embora fosse um macaco de pedra, parecia completamente irreal. Tinha olhos negros como um cristal e cada detalhe em seu corpo era absolutamente perfeito, até o fio de cabelo. Este era o embrião da pedra solar violeta. Limming assinou com a mão e colocou diretamente o embrião da pedra solar violeta no anel violeta extremó. Muki Anshui se transformou em um fluxo de luz e entrou no anel violeta extremó. Ao ver o macaco de pedra à sua frente, respirou ligeiramente, este é um embrião da pedra solar violeta que se formou por centenas de milhões de anos. O empírio selo divino foi realmente incrível. Ele foi capaz de tomar o maciço cristal solar violeta em formato de montanha como um corpo derivado do selo ancestral Elisius e constantemente alimentá-lo com energia gerada a partir da formação da matriz, selando tudo por 3 bilhões e 600 milhões de anos de uma só vez e até mesmo criando um mundo que forma embriões da pedra solar violeta. Apenas qualquer um deles é um tesouro de alta qualidade entre todos os tesouros de alta qualidade. Muki Anshui suspirou ao sentir profundamente a diferença entre sua força e a força de um empírio. Quando ela estava no seu auge, ela tinha estado a meio passo do reino Lorde Absoluto. De fato, talvez no passado o empírio selo divino fosse o herói que liderou as forças deste universo para resistir à grande calamidade e mesmo agora, a formação de matriz seladora divina ainda está suprimindo algo relacionado à grande calamidade. Eu me pergunto o que é ponto. Limming, conseguimos obter tranquilamente o embrião da pedra solar violeta, mas é provável que Jiangu ainda não tenha reunido os outros materiais necessários para refinar a pílula da imortalidade esotérica. Em vez de retornar à cidade imperial e memorial agora e desperdiçar nosso tempo, poderíamos também ficar aqui, embaixo da terra. Eu vou refinar a essência do embrião da pedra solar violeta e você pode cultivar. Com o nível de seu corpo espiritual, não há nenhum obstáculo para você entre as nove mortes e o reino mar divino. Você só precisa absorver energia de origem suficiente e germinar a semente do seu mundo. Ok. Durante as nove mortes de Limming, ele absorveu uma enorme quantidade de fragmentos das leis do mundo. No entanto, ele ainda não encontrará tempo para analisá-las. Digerir e compreender lentamente essas leis era um processo extremamente lento. Limming ascendeu até estar a apenas 3 mil milhas abaixo do solo e começou a treinar naquele local. Nas profundezas subterrâneas, embora o nível do calor não fosse igual ao dos 18 infernos em chamas, que continham diferentes tipos de leis, ele ainda era capaz de desempenhar um papel no aprimoramento de sua compreensão das leis do fogo. Quanto a Mukyanshi, depois de refinar completamente o embrião da pedra solar violeta, ela tirou o pedaço de osso que Limming comprou da feira do submundo e começou a analisar seu conteúdo. Este era um pergaminho ósseo dos tempos antigos. Embora fosse apenas um fragmento, provavelmente haviam muitas coisas gravadas dentro dele que poderiam ser valiosas. Xiaoyu permaneceu durante esses dias feliz e confortável. Comer e depois dormir, para acordar e comer novamente. Após o embrião da pedra solar violeta a ser refinado por Mukyanshi, tudo o que restava era casca de cristal solar violeta. Isto também foi graciosamente comido por Xiaoyu. Esta casca de cristal solar violeta era de uma qualidade muito maior do que os cristais solares violetas comuns. Os cristais solares violetas extraídos de dentro das minas de pedras solares violeta absorveriam a energia de origem do céu e da terra do mundo, ao mesmo tempo em que emitia lentamente energia. Finalmente, essa energia alcançaria um equilíbrio e a energia contida nesses cristais não aumentaria nem diminuiria. Mas o enorme cristal solar violeta em formato de montanha da formação de matriz seladora divina era diferente. Por causa da barreira formada a partir da formação de matriz, este cristal absorvia apenas energia, sem deixar escapar. Essa casca de cristal solar violeta havia se formado ao longo de 2 bilhões de anos, reunindo energia durante todo o tempo. A pureza e o grau de energia contidos nela não podiam ser comparados àqueles cristais solares violetas extraídos das minas de pedras solares violeta. A diferença entre eles era como o vinho que acabara de ser fabricado comparado a um vinho armazenado em um porão durante um milênio. Depois que Xiaoyu comeu a casca do cristal solar violeta, seu rosto redondo ficou vermelho como o brilho do pôr do sol, como se ela tivesse ficado embragada com vinho. Seus passos ficam cambaleantes. E ela finalmente se jogou no chão, onde ela caiu no sono. Naqueles dias, Xiaoyu tinha comido muitos valiosos cristais solares violetas, valendo dezenas de milhões de pedras solares violetas. Isso nem incluía a casca de cristal solar violeta, incomparavelmente preciosa. Suas bochechas ficaram mais e mais brilhantes e vermelhas e pareciam como se alguém pudesse furá-las e jorraria a água. Elas eram como dois pêssegos, esbeltos e redondos. Xiaoyu descansou por sete dias e sete noites. Depois de acordar, ela estava inesperadamente ainda com fome. Mukianshu investigou o corpo de Xiaoyu com sua percepção. Embora não conseguisse encontrar nenhuma condensação da verdadeira essência, ela mal conseguia sentir como se algo tivesse mudado. Este resultado não decepcionou Mukianshu. Se até mesmo o selo ancestral Elisios disse que o físico de Xiaoyu era extremamente especial, então era impossível despertar sua linhagem apenas comendo algumas dezenas de milhões de pedras solares violetas. Depois de acordar, Xiaoyu foi capaz de comer mais e mais. Mesmo assim, o corpo dela não mudou nada. Era desconhecido para onde a enorme quantidade de energia de origem do céu e da terra desaparecia. Assim, mais de meio ano se passou. Profundamente em meditação, o corpo de Liming de repente tremeu e ele abriu os olhos. Dentro de seu Dantian, a semente do seu mundo havia se tornado menor. Mas em toda ela existia violentas distorções espaciais, como se ela estivesse prestes a se desfazer. Este era o símbolo de que a semente do seu mundo logo irromperia. Liming estava a apenas um passo de alcançar o reino mar divino. Se ele quisesse, ele poderia forçá-la e até mesmo avançar agora. Mas, naturalmente, a melhor maneira era suprimir seu cultivo até o limite, até que ele naturalmente fizesse um grande avanço. Senhorita Nu, está na hora. Vamos voltar para a cidade imperial e memorial.